Bom dia Manaus, bom dia Amazona e sejam bem-vindos a nossa sexta-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Já agradecendo muito a Deus pela sua companhia, pela sua vida, a vida de toda a sua família. E agradecendo você também que nos acompanha todos os dias. Início de tarde, todo mundo ligado aí na Band. Na verdade acompanhando a Band sempre, toda hora, né gente? Mas esse início de tarde, especialmente, se dedicando para fazer conosco Câmera 13, programa da nossa gente. Olha, eu queria começar o programa de hoje, daqui a pouco lembrar que a gente vai ter muita gente boa pintando na tela da Band. Muita música nessa sexta-feira, já iniciando aí esse final de semana. Mas eu não posso deixar aqui também de trazer um assunto, pra gente conversar um pouco, a respeito daquilo que aconteceu nos rios do nosso país. No Pará, onde nós tivemos aí, infelizmente, um número grande de pessoas que acabou perdendo a vida. No estado da Bahia, também um acidente. E no Espírito Santo, em Santa Catarina na verdade, o recuo de sete metros do mar, da água do mar. Então, assim, isso tudo acontecendo agora. E muitas vezes a gente fica perguntando, meu Deus, mas será se um acidente, numa embarcação, acidentes que infelizmente acabaram sendo comuns aqui na nossa região, na região norte, portanto, o Amazonas, o estado do Pará. E será se esses acidentes não podem ser evitados? Nós temos aí informações de superlotação nestas embarcações. Mas lá na Bahia, no nordeste do nosso país, no estado da Bahia, um acidente também vitimou e levou à morte várias pessoas. Uma realidade cruel. A gente sabe o quanto que, pra nós aqui, pra nossa realidade, pra realidade do Amazonas, pra realidade da região norte, os nossos rios acabam sendo as nossas estradas. E muito mais isso aqui, no estado do Amazonas, onde nós temos a dependência, quase que 100% dos nossos rios, para que a gente possa se locomover, sair. Então, a navegação, pra nós, ela é extremamente importante. A gente sabe do trabalho que a Marinha do Brasil vem realizando, inclusive na demarcação desse espaço, né? Dentro da... A gente pensa que isso só acontece fora da água, não. Dentro da água, é preciso que haja essa demarcação, pra saber por onde os barcos devem navegar. A profundidade também de cada espaço dentro desses rios. Então, tudo isso é preciso que haja, sim, um acompanhamento. Agora, a gente quer lamentar, aqui no estado do Pará, foram mais de 20 pessoas que perderam a vida. 23 pessoas, exatamente 23 pessoas, e no estado da Bahia, 18 pessoas. E quero chamar a sua atenção também para o que está acontecendo há mais de 15 dias, lá em Santa Catarina, gente. É no Brasil, é no estado brasileiro, o que nós estamos mostrando agora. Um recuo de 7 metros da água do mar. Não é só uma praia que apareceu lá, não. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um recuo das águas. E muita gente chegou a questionar, porque as pessoas começaram isso na internet, acabou criando realmente um corpo maior. Muita gente questionando se poderia ou não esse recuo representar o tsunami, porque foi isso que aconteceu em alguns países. É claro que um recuo de 6 horas, de 7 horas, e depois já veio toda a situação do tsunami, o que devastou várias cidades, acabou com várias pessoas. Muita gente morreu. E isso também, até esse momento, há um espanto. E eu tenho colegas que moram, que representam Santa Catarina, a gente conversando muito no dia de ontem. Essa preocupação, há um recuo, não é? Há mais de 15 dias desta água. E aí as pessoas ficam dizendo, ah, mas teve uma fenda, abriu uma fenda embaixo desta água, não é? E hoje essa água desapareceu. Enfim, são vários questionamentos que estão sendo estudados, levantados. Inclusive, houve sim um questionamento se isso poderia representar um tsunami. Porque esse recuo, que já aconteceu em outras partes do mundo, 6 horas depois desse recuo, veio o tsunami. Então, se Deus quiser, isso não acontecerá no nosso país, no estado que nós aqui estamos falando. A gente espera que a gente possa viver em paz, com tranquilidade, e a mão de Deus dando a cobertura necessária para cada pessoa. Acho que isso é mais importante, né, gente? Colocar a nossa segurança nas mãos de Deus, nas mãos potentes de Deus. Porque a gente sabe que a cada dia mais coisas e mais coisas nós vamos vendo acontecer debaixo dos nossos próprios olhos. Então, é aí, é o recado. A gente não poderia deixar de começar o programa falando um pouco sobre isso também. Mas hoje, 25 de agosto, é dia do soldado, tem uma matéria bacana que a gente reservou homenageando os nossos soldados do nosso país, soldados do Exército Brasileiro, que tem aí o seu patrono, Duque de Caxias, e a gente traz agora aqui na tela da Band. Vamos ver. Quando você supera o teu limite matemático, você passa por um monte de coisa a continuar o teu objetivo. Você tem que buscar todos os dias dentro de você. Não dependas de ninguém. Não deixe a sua carreira na mão de terceiros, segundos e quartos. Você é o primeiro e único responsável pelo teu fracasso e pelo teu sucesso. Não deixe a sua carreira na mão de terceiros, Amém. E o povo alcança, quando altiva for a terra, e brilha a glória, puja a vitória. Bem-vindos, parabéns e portanto ao nosso Exército Brasileiro, parabéns aos nossos soldados, que maravilha, né gente? Olha, falando em Exército, a gente vai colocar agora no ar e daqui a pouquinho nós vamos receber com muito carinho o Jones Ferreira, nosso cantor que já está aqui. Nunes Filho, pintando já já na tela da Band, mas antes a gente vai mostrar, houve aqui, até muito a propósito, a gente falando do Exército, uma homenagem ao General Mioto, ele que é o comandante do Comando Militar da Amazônia, recebeu aí do Poder Judiciário, parabéns doutor Pascarelli, nosso querido desembargador Pascarelli, mas em nome de todo o Poder Judiciário, houve uma grande homenagem ao Exército Brasileiro, na pessoa do General Mioto, que acabou recebendo uma medalha do mérito judiciário. A gente foi lá, claro, conferir de perto e traz agora aqui na tela da Band, aproveitando o dia do soldado. Vamos mostrar aqui. Deputada Federal Conceição Sampaio participou na tarde de segunda-feira, 21 de agosto, da solenidade que condecorou o Comandante Militar da Amazônia e General de Exército, Geraldo Antônio Mioto, com a medalha e diploma do mérito legislativo concedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Governador do Estado e autoridade civil e militar participaram da cerimônia. Sem dúvida alguma, uma homenagem justa, meritória e de alguém que tem se doado, que tem ajudado a região amazônica, o Comando Militar da Amazônia. É uma oportunidade maravilhosa poder vir aqui participar e prestigiá-la. Sem dúvida alguma, na questão da defesa civil, na época que a água sobe, na época que a água desce, sempre o Exército está presente, o Exército guarnece as nossas fronteiras. Se você for lá para a cabeça do cachorro, lá está o Exército. Se você for lá para Tabatinga, está o Exército. Lá em Tefé, o Exército está presente. É Irunepé, portanto, o Exército é o guardião da nossa Amazônia e nós temos a felicidade e a honra de poder estar aqui nessa justa homenagem ao General Mioto. A insígnia da ordem é a mais elevada distinção honorífica do Tribunal de Justiça do Amazonas. E para o presidente Flávio Pascarelli, o Comandante Militar da Amazônia cumpre com excelência suas funções. Essa medalha representa o agradecimento do Poder Judiciário à atuação parceira que o Exército Brasileiro tem neste Estado. Ele está presente, auxiliando os juízes, abandecendo nossas fronteiras. Enfim, é um Exército que cumpre a Constituição, muitas vezes mais do que os próprios juízes. Para o homenageado, a medalha é reflexo do trabalho desenvolvido por todos os homens e mulheres que prestam serviços para o Exército em prol da população. Não é uma comenda para o General Mioto, é uma comenda para todos os integrantes, 21 mil homens e mulheres do Comando Militar da Amazônia. É principalmente para aqueles que estão lá na fronteira. Para aqueles que estão nesse momento, nossos soldados, cabos, sargentos, oficiais, que estão lá numa voadeira, numa embarcação, coibindo o ilícito transnacional, coibindo o desmatamento, a pesca ilegal, o garimpo predatório, tudo isso. Esses é que merecem. Quem merece é a tenente obstetra lá do Hospital de São Gabriel da Cachoeira, que fez quase 600 partos no ano, sozinha. Eles é que merecem. E eu agradeço muito e reconheço também o nosso trabalho. E eu sei que o Tribunal de Justiça reconhece o nosso trabalho, essa parceria que nós temos aqui no Estado do Amazonas, principalmente vários eventos aí que nós fizemos, todos os órgãos federais, estaduais e municipais, que tiveram sucesso extraordinário. O deputado acompanhou, nós fomos aí na área da cabeça do cachorro, já teve a oportunidade de ver o nosso trabalho na saúde, saúde, um hospital que atende, um hospital militar que atende 90% da população indígena, dos ribeirinhos, pelo nosso trabalho, trabalho tranquilo, silêncio, atendendo a todos e a todas as pessoas que são as mais necessitadas. É uma obrigação nossa, é a mão amiga do Exército. Estamos aqui há muito tempo e vamos continuar trabalhando com muita pressão, com muita vontade. Cumprimentar o poder judiciário, na pessoa do nosso desbargador Pascarelli, por essa homenagem legítima, justa, ao nosso querido general Mioto, ele que representa o comando militar da Amazônia, mas acima de tudo o trabalho que o Exército Brasileiro faz no nosso país, e em especial ao nosso Estado e à Amazônia Brasileira. A gente sabe as dificuldades que o Exército e as Forças Armadas hoje estão atravessando, com corte no orçamento. E nós sabemos também que se há um clamor da população é em relação à segurança pública. Nós não podemos fazer o enfrentamento à violência se a gente não perceber a importância que tem o trabalho das Forças Armadas, especialmente do Exército, na proteção das nossas fronteiras. Se você não tem homens suficientes para a cobertura das fronteiras, nós abriremos a porta, vamos manter essa porta aberta para o tráfico de drogas, para tudo que é ilegal. E é esse trabalho em defesa da Amazônia, em defesa do povo brasileiro, que as Forças Armadas realizam. Então, parabenizar ao nosso querido general, eu que tive a felicidade de acompanhá-lo numa missão recentemente. Um grupo de deputados foi convidado e eu tive a felicidade de estar entre esse grupo. E a gente vê de perto o trabalho que está sendo realizado. Então, as nossas homenagens merecidas ao general, mas através dele, uma homenagem extensiva a homens e mulheres do nosso Exército, no Comando Militar da Amazônia, que nos honram com o trabalho que realizam. Encoste aí. Bom dia, o senhor poderia encostar a embarcação do senhor na nossa, por favor? Muito bom, gente. Parabéns, portanto, ao nosso Exército brasileiro. Parabéns ao Poder Judiciário, que nesse momento oferece, em nome de toda a nossa população, esse reconhecimento de um trabalho tão valoroso para a proteção da Amazônia, proteção da soberania brasileira e, principalmente, resguardando as nossas fronteiras. Então, muito bacana. Parabéns, viu? Olha, a gente vai agora de música. Está preparado já o nosso queridíssimo Jones Ferreira. Jones, vamos cantar, enchendo a tela da band. Daqui a pouco a gente bate um papo. Ao vivo, vamos lá. Clima do Brega com o Júnior e Ferreira. Sim, vai! Sim. Quando eu vi você naquele dia, seu olhar triste dizia que você precisava de mim. O baile começou e nós dançamos, junto escutamos, a canção que ainda lembra você. Foi quando apareceu aquele amigo meu, com meus sonhos desapareceu e você se apaixonou. E quando apresentei você a ele, compreendi que era ele, e não eu, o seu amor. E quando apresentei você a ele, compreendi que era ele, e não eu, o seu amor. Mas você é a namorada que eu queria ter, e um amigo me levou você, e até hoje não te esqueci. Chora coração apaixonado do Tônio Chirré. Quando eu vi você naquele dia, seu olhar triste. Que dizia que você precisava de mim, o baile começou e nós dançamos, junto escutamos, a canção que ainda lembra nós dois. Foi quando apareceu aquele amigo meu, com meus sonhos desapareceram, e você se apaixonou. E quando apresentei você a ele, compreendi que era ele, e não eu, o seu amor. Mas você é a namorada que eu queria ter, e um amigo me levou você, e até hoje não te esqueci. Mas você é a namorada que eu queria ter, e um amigo me levou você, e até hoje não te esqueci. Mas você é a namorada que eu queria ter, e até hoje não te esqueci. Chora coração apaixonado que sua fã e não bate. Já estamos de volta, e olha, já já tem mais um pouquinho aí de Jones Ferreira. Vamos ver quem está conosco agora, acompanhando o programa pelas redes sociais, acompanhando pela nossa Band Amazonas. Uma voltinha aqui nas redes sociais do programa, vamos dar um beijo para a Tefé. Somos de Tefé, oi Conceição Aldemir, e sua esposa Maria, e o filho Arthur. Todos de Tefé, acompanhando aqui o Câmera 3. Um beijo, muito obrigada. Batei um papo agora aqui com o Jones Ferreira. Jones, tudo bom? Muito bem-vindo. Bem, tudo bem. Ao nosso programa, seu querido Wallace, vem para cá um pouquinho, para aparecer o Wallace também. Vamos falar da agenda desse final de semana? Olha, nesse dia 2 agora, tem um show atrás ali do Star Rádio Show Clube, né? Vazinho lá, a referência do pessoal aí que gosta de curtir, tomar uma gelada. E temos a festa do Feirante dia 2, lá no Jorge Teixeira, também. Meus amigos Feirantes estão todos convidados lá, para marcar presença, curtir o brega com o Jones Ferreira. Oba, coisa boa. Olha, daqui a pouco tem mais uma com você, então, Jones. Falando em Feirante, hoje também é o dia dos nossos feirantes. Aplausos aí para os nossos feirantes, queridos. E olha, gente, bacana. Essa aqui é uma atividade, não é, Jones? Que passa de pai para filho. E é muito bacana, e é muito importante também olhar muito atento para que esses espaços que são, onde são colocadas as nossas feiras, sejam espaços cada vez mais bem aproveitados e principalmente, gente, que traga para essa atividade o respeito que ela merece receber. A gente sabe que todo domingo, no final de semana, você pega a sua mulher, pega seus filhos, vai tomar um cafezinho aí nas feiras, vai fazer a feira para a semana. Então, é muito legal olhar, incentivar, fazer com que as nossas feiras, os nossos feirantes tenham também qualidade de vida, e eu acho que isso é fundamental. Então, parabéns aos nossos feirantes, às nossas feirantes. A gente tem uma matéria aí para homenagear os feirantes, e depois você volta para cantar para eles. Tá bom então assim, Jones? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de você dar para o Júnior Ferreira, né, e toda essa equipe legal receber a gente com todo carinho. Obrigado. Muito bom, muito obrigada, é uma honra tê-los conosco aqui. Vamos fazer aqui então, na tela da Band, a homenagem aos nossos feirantes do estado do Amazonas. Vamos lá, gente. O dia a dia deles começa cedo, muitas vezes ainda na madrugada, faça sol ou faça chuva. Estamos falando dos feirantes, homens e mulheres que chegam cedo, montam e organizam as suas barracas e produtos. Tudo com o único objetivo, agradar sempre o cliente. Sete e poucos eu já estou indo embora, é meu horário de feira. Eu gosto de escolher as coisas, não gosto que ninguém fique querendo escolher junto e me empurrando. Porque a gente é fresquinho. Mais fresquinho, né? Porque no final da feira você vai pegar legume, verdura com qualidade inferior. Que atire um tomate quem nunca ouviu o clássico grito de feira. Mulher bonita não paga nada, mas também não leva. A gente vem, faz amizade, conta os nossos problemas, a gente dá risada e isso que é gostoso, né? A gente desestressa um pouquinho, né? Essa troca de, ah, tá muito, não tá azeda, tá doce, faz mais barato, eu acho que é muito legal isso. A pessoa vir na feira não é mais só, ela não quer só comprar fruta e ir embora, não. Ela tá aqui, ela tá se distraindo, ela quer conversar. Nós falamos mal de sogra, mal de sogra. Marido é o frato principal. O que eu sofro mais não é levantar cedo, é lidar com o patrão. É mais sofrido. Patrão é igual nuvem, quando some, olha que dia lindo. É, feirantes são mestres em criar bordões para atrair a clientela. A laranja bonitinha, tira cravo, tira espinha, deixa a pele esticadinha e a bunda empinadinha e a freguesa vem. Deixa mesmo? Tô querendo comprar essa laranja. O dia do feirante é comemorado em 25 de agosto. Era as feirantes, vocês nos trazem o que precisamos e sempre conseguimos por preços mais baixos do que os outros locais. que aumentem as feiras livres e feirantes novos. Quatro bandejas de cinco! Vai acabar, vamos, mais barato que pingarrão! Vamos, que é barato, só aí, pega aí! Final da feira. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. Muito bom, gente. Parabéns, portanto. Hoje, 25 de agosto, dia dos nossos feirantes. Parabéns. Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco tem Nunes Filho pintando na tela da Band. E agora a gente vai fazer um intervalo, mas vai ouvindo esse vozeirão aí com o nosso queridíssimo Jones Ferreira ao vivo! Agora, galera, tira o pé do chão! Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de estar assustado com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. E a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar. E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao ar, no rádio a tocar. Peço, não chorem, mas sinta por dentro a dor do amor. E então você verá o valor que tem o amor. E muito vai chorar ao lembrar o que passou. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Já estamos de volta, eu quero mandar um beijo carinhoso com os meus agradecimentos ao município de Manicoré, em especial à Câmara de Vereadores, pela homenagem que me prestaram. Muito obrigada, viu gente? Me sinto honrada em poder estar representando o Estado do Amazonas como deputada federal, mas acima de tudo, peço a Deus todos os dias que eu possa honrar a missão que Deus me confiou e principalmente lembrar a população do Estado do Amazonas que me levou à Brasília para representá-la. Então os meus agradecimentos a todos os nossos vereadores de Manicoré, ao presidente da Câmara Municipal, ao vereador Luzi Ney. Muito obrigada pelo reconhecimento, meu querido. Muito obrigada mesmo. Nunes, vamos cantar, meu querido. Muito bem-vindo sempre ao nosso programa. E é uma alegria tê-lo conosco aqui na sexta-feira. Vamos cantar do novo CD do Nunes Filho, você apenas me usou. Mas o meu amigo Johnny vai estar no cortejo Botequim, esse fim de semana. Opa, então bom. E você vai estar onde? Eu vou estar no aniversário, né, para divulgar, porque eu já tive segunda-feira no Acherito e tive ontem lá no Chapéu Goiano. Então pronto, então não vamos divulgar, não é isso? Então tá bom. Vamos divulgar o Nunes, que está na tela da Band ao vivo. Vamos lá. O Príncipe do Preca Me machuquei demais E eu cansei de dar murros em ponta de placas Por esse amor Deixei de viver minha vida Pra viver a sua E não se importou Pagou com indiferença Tudo que eu fiz por nós dois Afinal você provou que não tem sentimento E me vê sofrendo assim é teu divertimento Você apenas me usou Você não sabe o que é o amor Apenas tem o dom de me fazer sofrer E sempre dá um jeito de me convencer Sabe os atalhos do meu coração E sempre que afronta vem pedir perdão No amor que muito apanha um dia quer mudar Por isso eu vou fazer a minha fila andar Cansei de ser escravo do meu sentimento Vou te arrancar de vez do meu pensamento Afinal você provou que não tem sentimento E me vê sofrendo assim é teu divertimento Você apenas me usou Você não sabe o que é o amor Apenas tem o dom de me fazer sofrer E sempre dá um jeito de me convencer Sabe os atalhos do meu coração E sempre que afronta vem pedir perdão No amor que muito apanha um dia quer mudar Por isso eu vou fazer a minha fila andar Cansei de ser escravo do meu sentimento Vou te arrancar de vez do meu pensamento Muito bom, Nunes Você sabe, Nunes, que eu fico até sentadinha ali Só me apreciando E apreciando Obrigado, obrigado Então vou falar aqui com esse amigo Eu queria mandar um abraço muito grande Para o teu esposo O papai dele está a dodói, né? Está melhor? Não, não É, meu sogro veio a falecer Ô meu Deus Mas você sabe O Nunes, ele estava questionando isso aqui Eu quero até agradecer muito Todas as pessoas Que acabaram também nem tendo o conhecimento Do falecimento do meu sogro Mas que estavam rezando muito Pedindo muito a Deus pela vida dele Tenho certeza que ele está em paz E acima de tudo Entendo nesse momento Que é tão difícil Para a vida da gente A gente nunca está preparado Para essa passagem Mas muito obrigada Eu sei que você estava torcendo tanto Pela vida do meu sogro Mas está em paz Graças a Deus E era músico Como você também É verdade Agora, meu querido Nunes Vamos mais uma, Nunes Eu não sei se foi uma hora boa Eu lembrar Porque eu não sabia também Nada, nada Sabia que ele estava dodói Lembrar das pessoas boas Sempre uma boa hora Não é não, gente? Mais uma vez Sempre uma boa hora Agora, Nunes A gente estava mostrando Esse trabalho que você apresentou Para a gente Na tela da Band Só tem música boa Tanto música nova Que essa é nova Uma música antiga Que marcaram épocas Músicas antigas Que marcaram épocas E temos essa não Temos quatro nova E o resto tudo é antiga Como tem Não se vá Não se vá Essa é boa Janeiro um dia Muito boa Janeiro um dia Tem o CD Sentimental Eu sou o que quer Estudo de mim De noite Eu rondo a cidade A te procurar Um chope, chope, chope É, é Quer fazer o seguinte A gente vai subir hoje E na próxima semana A gente mostra o trabalho Tá bom assim? Vamos subir pela parede Gente, um beijo Fica com Deus Segundo a gente se vê Aqui na Band Nunes, uma alegria Subindo pelas paredes E onde sigo O príncipe greca Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Ai meu Deus O nosso quarto As lembranças de um caseto De um passado que eu não posso esquecer Ai meu Deus Que saudade de você Me dá um beijo Me dá Me dá um cheiro Me dá Daquele banho que você me deu Quando a gente acabou de fazer amor Me dá um beijo Me dá Me dá um cheiro Me dá Me dá aquele banho que você me deu Quando a gente acabou de fazer amor Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Estou subindo pelas paredes De prazer Estou subindo pelas paredes Com você Ai meu Deus O nosso quarto As lembranças de um caseto As lembranças de um caseto De um passado que eu não posso esquecer Ai meu Deus Que saudade de você Me dá um beijo Me dá Me dá um cheiro Me dá Daquele banho que você me deu Quando a gente acabou de fazer amor